Olá, meus amados! Cigana chegou e vai quebrar tudo. Cigana, o que eu vou fazer hoje? Nós vamos tirar a única também hoje, tá? Cigana mesclou. Às vezes a Cigana grava três montinhos, grava dois montinhos. Agora a Cigana vai fazer uma tiragem única, tá? Você chegou, meu amor. Esse vídeo é pra você mesmo. Ó, Cigana fez uma leva aí, tá? De duas montinhos, né? Agora a Cigana vai fazer uma leva aí de tiragem única, tá bom, meus amados? Vamos lá? Se acalma, se tranquiliza, traga sua energia pra cá, que a Cigana vai quebrar tudo, tá bom, meu amor? Ó, você aí que tá com uma rival aí, que tá te perturbando, que tá te atentando aí a sua vida, que tá atentando o seu juízo, tá? Ah, não fica triste não, vem pra cá, tá? Vem pra cá que a Cigana vai tá te acariciando, nós vamos ver tudo o que tá acontecendo, tá? Não chorar não, tá bom, meu amor? Vamos lá? Cigana vai abaixar o ângulo. Abaixar o ângulo do pessoal do YouTube, vamos lá? Ó, Maria Padilha, nós vamos vir com a Maria Padilha e vamos vir com a Tarou. Hoje a Cigana vai estourar mais no Tarou, tá? Mas eu vou jogar um Lenormand. É bom, o Lenormand dá um up também. Mas eu não vou jogar muito o Lenormand não, eu vou pegar mais no Tarou. Eu quero pouca carta do Lenormand. Eu vou só pegar esse pititinho, que eu também tô sem espaço, é esse que eu quero. Eu quero esse outro baralho aqui. Peraí, vou pegar mais um baralho aqui. Vamos lá, Cigana. Peraí que eu vou preparar. Esse baralho tá grudando. O baralho quando gruda, a gente passa talco, tá? Alguém do Peru aí, Chile, de outro país? Quem tá aí, ó, de outro país aí, ó, assistindo a Cigana? Cigana vai ter um nojo lá no Peru, hein? Cuidado, Cigana. Ó, a Cigana vai fazer consulta, vai jogar pra vocês na Energia do Peru. Vou gravar short de lá pra vocês. Vou lá em Machu Picchu, né? Tem que comprar negócio adiantado, né? Porque falou que não tem coisa. Eu vou gravar com a energia de Machu Picchu lá, com certeza. Falou que não pode levar a tripé, né? Mas eu vou dar um jeito lá de gravar naquela paisagem lá. Tem soma. A gente gravar um videozinho daquela energia, né? De outro país, né? Pra pegar essa energia. O pessoal tá com a energia do Brasil aqui, né? Que nós jogamos. O Brasil é um país muito acolhedor. Eu amo o Brasil, você pode ser brasileiro. Mas nós vamos jogar lá com a energia de Buenos Aires, de outros países também. Vamos lá? Ó! A Cigana chegou e vai quebrar tudo nesse pique. A Cigana vem nesse pique. A Cigana gosta. A Cigana vai pegar três cartas aqui do baralhozinho. Gente, lembrando, tá? A Cigana embaralha aqui durante a cama, mas a Cigana embaralha antes, tá bom, meus amados? Porque a Cigana só dá mais uma esquentadinha aqui no baralho, porque eu gosto de embaralhar junto com vocês. Mas, às vezes, a Cigana não embaralha tanto, porque eu já embaralhei antes, tá? As cartas, tá bom? Eu vou embaralhar aqui mais pra dar uma... 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 Uma concentrada, mas a Cigana já embaralhou legal antes, tá bom, meus amados? Bora lá! Ah, você primeiro. Cigana já vai que... Hum... Tá machucado, amiga? Ser amado é uma maneira... Rápido. Ser amado tá vendo o quê, Cigana? Que ele precisa adorrecer, né? Precisa virar homem. Enfim, eu vejo que você se machucou muito nessa situação. Olha só. Eu vejo que você se machucou muito nessa situação. Ser amado tá vendo que ele precisa virar homem. E eu vejo aqui que essa rival tá querendo parar. Rival aí que tava mexendo com você, fazendo graça. Cuidado. Ela tá querendo parar com esse negócio aí que não tá dando certo, não. Ela tá querendo parar com as provocações. E vocês sabem, né? Quando essa galera quer parar, é porque a coisa tá dando... Começa a dar um ruim pra eles, né? Quem só para assim, né? Quando Deus para eles, quem não para fácil, não. Né? Então, já abrimos com essa energia. Rival querendo dar uma parada, uma estagnada. Também achando que a vida deles tá parada. A vida deles não tá andando. As coisas não estão se equilibrando do jeito aí que ela gostaria. Não é isso, Rival? Quando a sua vida vira a vida parada, você tá sofrida. Você foi muito machucada, né? Muito machucada nessa situação, né? Peraí que eu vou pegar a Padilha. Salve a Ana Padilha. Deixa aí o nome da sua Pomogira. Salve as Pomogira. Salve as Proteções. Salve os Exus. Salve o seu Trancarrua. Salve a Maria Padilha, a Maria Mulão, a Maria Quitéria, a Figueira, a Sete Saia. Rosa Vermelha. É muito bonita, né? Eita. Menina, eu... Eu vou ver aqui. Peraí, vou tirar a mão para a Padilha aqui. Peraí, deixa eu ver só um negócio. Você tá... Você saiu com o chicote. Peraí, vou ver também, né? Se você tá machucada ou se você é batedora também, ó. Hum, menina. Ui. Você tá magiada? Magia e feitiço. Ou você foi muito macumbada por essa Rival? Ah, quer parar, né? Hum, peguei a visão. Ui. Meu Deus. Peraí, que o babado aqui é forte. Entramos bem. Tem fubá voltando para a Rival, tá? Rival te imagina muito na má, como não foi isso? Não foi isso que aconteceu? Chicote. Tô entendendo esse chicote aqui, ó. Vocês aqui, ó. Magias. Vocês aqui, ó. Muita magia, né? Que jogou em você essa Rival, não é isso? E ela tá querendo parar? Já tá começando a voltar pra ela, tá? Faça oração. Segundo, eu tenho feito oração, mas não tenho saído. Claro, esses bichos jogam coisa, tem que fazer bastante oração, que vai saindo sim. Quer parar, Rival? É agora, né? Cuidado, hein? Biti da mãe de Ná, hein? Rival da... Macumbeira da Shopee. Macumbeira de internet. Cigano, como é que é macumbeira da internet? Essas nojentas aí que ficam olhando, pesquisando coisa da internet e ficam se achando a mãe de santa. Tão vergonha na cara. Hum! Aí, ó. Perigo e dificuldade de ser amado. Bem feito. Ser amado tá começando a enxergar quem é rival, hein? Hum! É, vocês foram separados por feitiço, tá, gente? Aqui já tá na cara. Não tem nem como falar, tá? Separado por magia e feitiço. Deixa eu ver se o pessoal tá vendo tudo. Tá. Separado por magia e feitiço. Hum! Sua entidade tá correndo o giro, hein? É a historialidade menor. Ó, ó. Exu! Não é orixá, não. Exu tá correndo atrás. Tá? Tá sendo cortado a magia da rival. Tá retornando pra ela. Mas eu vejo que você pode ter ficado muito, muito doente. Você deve ter ficado muito, muito doente. Muito mal. Animal morrer. Filho ter ficado doente. E coisas gravíssimas. É, você ter caído, se quebrado, sofrido algum acidente. Mas aconteceram coisas terríveis aí com você. Você sendo do bem. Aconteceram coisas terríveis. Imagina isso daí quando voltar pra rival. Não é isso? Eita. Ó, presta atenção. Ser amado aí, gente. Tá sem paz, né? Tá sem paz. Tá sem tranquilidade. Agora tá querendo paz. Tá querendo tranquilidade. Tá pensando muito nas percas que ele tá. Tá tendo muitas percas lá com a rival. Tá muito desgastado. E ele já tá vendo que a rival é uma rival perigosa, tá? Já tá com medo de comer as coisas aí, ó. Na mão da rival. É. Tá com medo aí de comer com a coisa na mão aí de rival. Aqui você quase morreu. Você não morreu porque você tem a atualidade forte. Ou você tem família. Você pode não ser. Mas você tem família que é do babado. E correu pra trás. Tem situações que você não morreu que você tem família que é babado. E correu atrás, tá? Uhum. Ó, a atualidade menor tá tratando dela. Ou até mesmo o que gira aí na tua cabeça aí que correu atrás. Senão você não era pra tá viva aqui, não. Pode agradecer aí a Deus muito mesmo, tá? Faça uma vida diferente. Acorda feliz. Aí, para com isso. Acorda alegre e acorda feliz. Porque você não era pra tá aqui, não. Por causa desse bicho ruim aí. Você não era pra tá aqui. Porque o que ela fez é pra te matar. Ela fez pra te matar. Pra acabar com você. Deixa aí. Com o universo limpe, tudo que esteja atrapalhando o nosso amor. Com o universo limpe, tudo que esteja atrapalhando o nosso amor. Aí, como é que ela acabou? Pegou ele no roubo. Ele também tá com muitas percas. Homem amarrado fica pobre, gente. Fica amarrado fica pobre. Fica ferrado, lascado. Pode pesquisar aí, ó. As consequências de amarração. Acabou o casamento de vocês. Acabou. E tem situações aqui que teve sogra nojenta, safada, ordinária, também familiar, que apoiou essa situação. E agora, na hora que ele tiver lascado aí na mão dessa rival, vai ter sogra que vai começar a bater aí na sua porta pra querer tirar. Mas se eu tava lambendo a rival, como é que agora tá querendo vir pro meu lado? Nem isso? Eita. Mas eu vejo que Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle da situação. E eu vou te falar uma coisa. Saiu Oxum aqui. Deus é do amor e da prosperidade. Tá? Oxum tá nessa situação aí. Ele te ama ainda. Deus não perdeu o controle. Mas deixa eu te falar. O que aconteceu com você, Deus permitiu. Por quê? Pra a rival ser desmascarada. Rival ser desmascarada por quê? Porque o ser amado também começou a ver. Ué, eu, depois que eu fiquei com essa mulher aí, eu tô cheio de percas. Desgaste, eu passando mal. Eu não era assim. A minha mulher também passando mal. É, 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 tal. Quase morreu, acidente, filho ficando doente, papam, papam. Ele vai começar a desconfiar. Tem ser amado que vai corrigir aí. E vai ficar sabendo. Opa, eu tô com a minha vida, cara, complicada. Às vezes comentando. O cara fala, ó, eu tenho uma mãe minha que trabalha no centro. Ó, eu vou num lugar lá. Eu dou uma rezada lá. Vamos lá, cara. Chega lá e ele descobriu tudo. Ó, essa mulher que você tá, ó, fez isso, isso, isso pra sua esposa. Meu Deus do céu, não sei o quê. Porque eu vejo que ele tá ficando, ó, tem ser amado que já tá começando a ficar com medo dela. E ele vai sair fora dela. Vai, 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 vai. Porque eu vejo que esse gano é Deus no controle. E eu vejo que o Xum, Deus do amor e prosperidade, ele ainda é apaixonado por você. E ele te fez sofrer muito, fez. Mas eu não tô defendendo ele. Mas teve macumba em relação a você. Tem rival que fez macumba, tem rival que engravidou. Tem rival que manipulou a sogra otária. Otário-Holândia. Não tem esse negócio? Otário-Holândia. Então. Sogra. Já viu sogra formada na Otário-Holândia? Então. Não tem bolsonarismo, não sei o quê. Lulândia, não sei. Então. E tem Otário-Holândia. Então, sogra Otário-Holândia. Cunhada da Otário-Holândia. Que caiu aí na garra dessa rival. Eita. Olha. Eu vejo que tem rival com o sonho de vocês. Que eu vejo aqui, tá, meus amados? Era um filho junto. Ela correu pra ter um filho junto com ele. Só pra atrapalhar vocês. Porque ela sabe que o filho, com o sonho de vocês, era ter um filho junto. Então essa rival é muito invejosa. Ela é muito invejosa. Ela quis ter um filho com ele de qualquer maneira. Por causa da inveja que ela tem de você. Peraí que a cigana vai quebrar tudo. E tem rival que fez de tudo pra ter um filho com ele. Pela inveja que tem de você. E tem rival aqui. Que ela teve filho até todo doente e torto. Coitada da criança. Criança não tem culpa. Vamos lá. Hum. Ih, gente. Hum, misericórdia. Ele não sabe o que ele vai fazer pra se livrar dessa cobra. Ele não sabe o que fazer pra ele se livrar dessa jararaca. Ele tá analisando, ele tá analisando, ele tá analisando, ele tá analisando a situação. Meu Deus do céu. Ele já tá querendo reconciliação aí entre vocês, já. Já tá querendo reconciliação com vocês. E ele não tá sabendo o que que ele vai fazer pra ele se livrar dessa cobra. Hum. Ele não sabe o que que ele vai fazer pra ele se livrar dessa cobra. Mas, gente, deixa eu te falar. Essa cobra, ela vai ter um filho muito triste, muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. Essa rival usou todo mundo, usou a sogra, usou ele, usa fulano, usa Bertano, e ela não tá nem aí. Tem rival, gente, que ela é cuidada, hein. Pra ela não ter o que, cigana, uma doença incurável. Tá, é, é, pra ela começar a cuidar da própria vida e parar de ser tão ruim e perversa. Rival é muito o que, cigana? Perversa. Hum, hum, hum. Você passou muita injustiça. Você passou muita injustiça. Mas, deixa eu te falar uma coisa. O amor de vocês, o amor de vocês vai vir muito mais forte. O amor de vocês, ó. O amor de vocês, dessa vez, eu vejo que vai vir muito mais forte. Muito, muito mais forte. Eu vejo que o amor de vocês vem muito mais forte. Outra coisa. Você era amado aí, ó. O demônio do adultério, né? É, que arrumou aí essa rival, que pode fingir ser evangélica, fingir ser santa, fingir ser uma coisa, ser outra, né? Que seduziu esse ser amado, fingindo ser boazinha, se quer aquilo. E o ser amado, que esse diabo do adultério. Mas, deixa aí, no comentário, que o diabo do adultério seja jogado por terra, tá? Porque eu vejo que o amor de vocês vai voltar muito mais forte. Eu vejo que essa rival não presta. E ele estava assim. Não defendo o ser amado. E ele estava sobre a ação maligna. Você sentiu que ele estava maligna? Ele com o olho vermelho dentro de casa. O diabo não conseguia nem olhar na sua cara. Pode falar. Cigana, realmente. Ele chegava em casa com o olho vermelho. Do nada, nervoso, com o olho vermelho, não aconteceu nada. Ele não olhava na minha cara, porque você é luz. Ele olhava pra baixo. Maligna. Ele não olhava. Cigana, realmente. Ele sempre nos olhava, nos abraçava de frente, olhava nos olhos. Depois que ele estava com esse negócio de rival aí, com esse maligna aí, com o diabo do adultério. Não conseguia olhar nos meus olhos. Não conseguia olhar nos meus olhos. Porque os olhos é a janela da alma. O diabo ia ver luz. A luz de Deus que está em você. O diabo não conseguia nem te olhar. Ele estava assim, demoniado. A rival botou o diabo nele, do adultério. Você era amado aí com o diabo do adultério aí. Seduziu ele aí. Ele estava com ações demoníacas. Você não sabe, cigana? É sim, eu senti mesmo a ação demoníaca. Ele passava perto de mim, me arrepiava toda. Você não sabe, realmente. Ele estava até andando, meio concurvado, meio balançando os braços. Parecendo até meio maluco. Você não mata algum estranho. Deus tem algo para a sua família. Deus tem algo aqui para a tua família. Deus tem algo para a tua família. O mal não vai. Não vai prosperar. Não vai. A verdade vai aparecer. Vai. Eu vejo o quê? Uma grande vitória aparecendo para você. Deixa aí os iniciais ou o nome do ser amado aí. Que vocês vão voltar mais fortes. A relação de vocês vai voltar mais forte. Não estou defendendo o ser amado, tá, gente? Mas ele está sim. Tá? Tem ser amado que estava. Tem ser amado que estava. Tem ser amado que já voltou para casa. Mas ele estava em efeito de ações demoníacas. Ele estava... Aí, ó. Vou considerar. Caiu aí, ó. Bobo. Bobo inocente. Você... Não vou dizer que ele não é bobo inocente. Bobo. Sabe o quê? Sabe o que acontece? Às vezes a gente não tem capacidade de fazer essas maldades com as outras pessoas. A gente nem imagina que essas coisas existem. Você está entendendo? Aí agora você tem experiência para você conseguir ver as coisas de uma maneira muito melhor. Eita. É isso. Não é isso? Eita. Hum. Toda a verdade vai aparecer. Foi Deus que uniu vocês. A vida de vocês vai ser restaurada, tá? Perdoa também se você ama ele, você quer ele, tá? Porque perdoar é de Deus, tá? Desde quando ele foi embora aí, ó. Hum, gente. Ele emagreceu muito, tá? Tem ser amado aí que você vai ver ele. Ele tá magro. Tá magro, tá acabado. Ué, como é que ele separou de você e te trocou por outra pessoa? Se ele separou para ser feliz porque ele amava ela, por que ele tá magro? Hein? Por que ele tá magro e acabado? Hein? Se foi a vontade dele. Se ele tava apaixonado por ela. Não era pra ele tá magro e acabado. Não é verdade? Não. Se ele foi de livre e espontânea vontade. Eita. Ele tá vivendo uma vida infeliz. Ele tá vivendo uma vida infeliz, sem amor. Ele tá vivendo um inferno com a rival. Eita. A rival não presta. Eita. Eu vejo que tem rival aqui. Que fica o tempo todo ligando, querendo dinheiro, ligando pra querer saber aonde ele tá. Ligando pra poder controlar a vida dele. Ligando pra ele não se encontrar, pra ele não estar com você. Eita. Tem rival que é afrontosa, minha filha. Ainda liga pra mulher do cara, ó. Não fica ligando pro meu marido, não. É mole. Ainda pega o marido da outra e ainda quer ligar pra falar na sua cara que não é pra você ligar pro marido dela. Ser amado tá pele e osso. Tem ser amado aqui que tá pele e osso. Tá pele e osso ou tá cabeça. Ser amado pele e osso. Eita. 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 Jesus. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ter que falar, tá? Porque eu tenho que avisar vocês tudo. Lembrando, a cigana, então essa mensagem não é pra você. Lembrando que é tirado de coletivo. Então essa parte não é pra você e a sua parte é outra. Olha, você que o seu marido engravidou aí o rival. Uma rival muito periguete, sem vergonha. Que ela engravidou pra levar o seu marido. E o seu marido, ele vai largar ela. E quando ele largar ela, sabe o que ele vai fazer? Ela vai fazer? Ela não vai querer a criança. E tem situações que você vai ter que criar a criança. Então, meu amor, vá se preparando aí. Por que, cigana? Porque os planos dela não deu certo. Então ela é uma rival sem vergonha. Ela vai descartar a criança como se fosse um lixo. Ela vai descartar a criança como se fosse lixo. Se em algumas situações, vai jogá-la na casa da sogra. Da sogra não. Da casa da mãe. Da própria mãe. Pra ficar lá, pra ser destrupada por tios, pra quem for. E outras situações que ninguém quer. Talvez você, por paixão, você vai acabar ficando. Cigana, eu não vou querer não. Tô, tô, tô. Não sabe. Só na hora você tem um coração bom. Ou isso você fala que não quer. Chega na hora, Deus amolece o seu coração. Chega na hora, você cria a criança. Porque eu já vi muitas situações também. Que tem filho que não detesta a mãe. E ama a madrasta. Por que o cigana está falando isso? Que eu vejo que ele vai sair fora. Ele vai sair fora. E depois que quando ele sair fora dela. Aí que a coisa vai desmascarar mais ainda. Aí que vai desmascarar ela mais ainda. Porque ele vai falar, nossa senhora. Ela deixou o filho igual cachorro. Meu Deus. Que monstro que eu tava. A atualidade vai desmascarar ela já um pouco. Mas depois a atualidade vai desmascarar ela mais ainda. Vai falar, meu Deus. Como que eu não vi isso tudo? Que essa mulher é um bicho. Essa mulher é um monstro. Você vai ver, então. Você vai voltar e vai contar pra cigana. Meu Deus. O babado tá forte, Brasil. Vamos lá. Vamos lá que a cigana tá começando aí. Ó. É isso mesmo. Tem situações aí. Cigana. Deixa aí nos comentários. Cigana. Eu ficaria com a criança sim. Cigana. Infelizmente eu não tenho evolução ainda pra ficar com a criança, não. Cigana. Eu não sei. Talvez. Às vezes até fico. Só na hora pra mim saber. Cigana. Ah, eu não ligo não. Pra mim tá de boa. Entendeu? Então. Cigana. Eu pagaria a pensãozinha da criança certinha. Tão, tão, tão. Eu, se ser amado tiver filho com rival, gente, paga a pensão direitinho, tira o primeiro dinheiro que tiver do pagamento dele, tira da criança. Ah, Cigana, eu não vou ser otária não, que não sei o que, não. É criança. Tira sim. Sabe por quê? É criança. Porque se você gastar o dinheiro de um inocente, você vai pagar com Deus. Então, se você quer a felicidade e as coisas certas, nós temos que agir certo. Então, o primeiro dinheiro, você pega pra criança. Não é pra rival, é pra criança. É, Cigana. É. Pega o dinheiro e dá pra criança. Entendeu? Pega o dinheirinho. Dá pra... Não. Pega o dinheiro e ele paga a pensão da criança. Por quê? Porque a rival vai querer ficar usando a criança. Pensão pro seu marido ser preso. Fazendo aquela graça, fazendo nada. Não. É só pegar, dá o dinheirinho pra lá. Se caso o seu marido quiser convivência com a criança, trata a criança normalmente, meu amor. E se ela quiser ficar empurrando, empurrando a criança, faça a criança. Gostar de você, que aí ela vai ficar com ódio. A gente faz o contrário. Ela querer te perturbar pra te amolar a criança, você faz a criança gostar de você. Ela querer ficar ligando pra pedir pensão, pra ficar perturbando. Mentira. Você não seja otária. Você deixa a pensão em dia. Acabou. Paga o dinheirinho da criança. Porque Deus vai... Ela vai te fazer um favor. Não vai... Vai passar vergonha. E Deus vai te honrar por você ter um coração bom e puro. Ó, igual o meu esposo. Meu esposo, ele é nigeriano. Na Nigéria, quem é solteiro? Solteiro assim. Quando não é casado ainda. Assim com filhos e tal. Quando a gente namorava. Eles têm o hábito de dar... Porque os filhos que é solteiro, pagar lá, não tem aposentadoria igual o Brasil. Entendeu, meus amados? Então, os filhos solteiros que não é casado, dá um dinheiro todo mês pros pais. Dá pra mãe e dá pro pai. Entendeu? Às vezes, o meu esposo tem um hábito que tava difícil, desempregado, aquela coisa toda. Eu mandava o dinheirinho. Entendeu? Então, e se eu fosse filho dele? Eu daria. Não esquentava a cabeça, não. Fazia as coisas certas. Porque Deus compensa a gente. Tá entendendo? E hoje ele é casado. Mas mesmo assim, ele dos irmãos casados, manda dinheirinho do mês. E manda dinheiro da Páscoa, do Natal, do vestido, todo mês. Manda o dinheiro do normal do mês e manda o dinheiro das festividades que tiver no mês. Você tá entendendo? Então, gente, haja do bem. Ó, e vou te falar uma coisa. E Deus me recompensa muito, sabe? Muito, tá? Então, eu aconselho vocês. Não é seu otário. Dá sim. Se gana você daria a pensão pra criança, eu pagaria até do meu bolso. Te juro por Deus, profissional da minha filha. Te juro por Deus, profissional da minha filha. Eu pagaria, pra criança, eu pagaria do meu bolso. Entendeu? Eu pago, porque eu pago negócio de doença aí. Ó, negócio de cachorro aí que eu nem conheço. Entendeu? Que toca no meu coração, que eu sei que é trabalho sério e eu dou. Entendeu? Então, por que não? Entendeu? É filho do meu esposo. Às vezes é irmão também do meu filho. Entendeu? Deus vai me recompensar. Eu não digo não. Entendeu? Cigana, por que você tá falando isso? Porque eu vejo que tem situações que vai acontecer isso, tá? E Deus vai te honrar. Deus vai te testar, tá? Então, eu já tô falando porque Deus testa. Eu sei, porque Deus já me testou em muitas situações. Deus me testou num negócio aí, meu amor, que Cigana fez, depois Deus me deu uma glória que nem eu acreditei. É, é porque eu não gosto de falar de situações materiais. Mas Deus me testou e depois Deus me deu um negócio que eu falei, ó, daquela... Porque quando Deus testa você e depois você ganha um negócio, acontece um negócio muito bom e você fala, isso daí é impossível ter acontecido. Isso daí eu tenho certeza que foi a mão de Deus. Não tem como isso acontecer na minha vida. Não tem como. Você que fica sabendo que é a mão de Deus. Tá entendendo o que eu tô te falando? Então, pega a visão nisso, tá? Enfim, eu vejo aqui, gente, que o ser amado, ele vai aprender a te dar valor. Vai acontecer o quê, Cigana? Coisas incríveis na sua vida. Essa rival, ela tá acabada. Ela tá caindo. Vai ter separação e ele vai deixar ela. Hum, live restringida. Peraí. Peraí, gente. Hum, a live do TikTok. Troca a live do TikTok aqui. Por quê? Peraí. Hum, hum. Tá. Gente, o pessoal dá duas restrições na minha live, eu não sei por quê. Gente, vocês estão conseguindo ver do TikTok? Eu não sei por quê apareceu restrições. Será que eu tô muito tempo sem mexer? Sei lá. Apareceu duas restrições na minha live no TikTok, tá? Enfim. Então, você que é médio, melhor ainda. É sempre bom a gente estar sempre fazendo o bem. Gente, eu não entendo muito de live. Não sei por quê apareceu duas restrições na minha live. Será que é o denúncio da live? Eu não falei nada demais. Falei não, né? Enfim. Minha live só é espiritual, né? Não sei se é as cartas. Não sei. Enfim. Bora lá. Gente, mas preste atenção. Deixa eu falar com vocês. Essa rival, ela tá acabada. Ela tá caindo aos pedaços. Olha só. Olha só como é que o cigano é matar o cobre, mas pode tragar o cobre morto. Separação e a carta do quê, cigano? Do diabo. Olha só. O que eu falei com vocês? Que o ser amado tava chegando aí o quê? Que ele tava endemoniado. Que ele tava com demoníaco. Ó. Eu mato a cobre, mas pode tragar o cobre morto. O que que eu falei? Que ele estava com ação demoníaca. Aqui, ó. Ó. Olha o barco e o diabo aqui batendo em retirada. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Tudo que a rival tentar fazer, você tenta fazer o contrário. Porque aqui, ó. Ação rival saindo fora dessa situação. Deixa aí. A vitória já é minha. Em nome de Jesus. É. Porque a rival não vai conseguir te abater. Eita. A rival não vai conseguir te abater. E vou te dizer mais. Vai ter briga feia lá. Vai ter briga feia. E você, que o ser amado tem filho com a rival, já vai se preparando. Já vai se preparando, porque ele vai bater na sua porta com o malo. E já pode vir até com a criança. E cigana, vai vir, vai. Tem muitos casos que o ser amado vai o que, cigana? Já bater na sua porta aí com a criança. Porque vai ter briga. E outra coisa, hein. Aparecer na sua porta o que, cigana? Tarde da noite. Cigana, por quê? É arrumar briga de noite lá e ele tem que sair, ele com criança, com tudo. E ele aparecer na sua porta com criança, com malicuia. Cigana, você aceita ou não aceita? Eita. Porque eu vejo que tá tendo brigas muito feia lá. Ó, deixa aí que todas as demandas estão sendo quebradas. E ele vai se reaproximar de mim. Porque ele vai se reaproximar. Porque o mal tá caindo a cada dia na vida de vocês. Eita. E é isso mesmo. Eu vejo que, cigana, que teve muita bruxaria. Muita. Mas eu vejo também que as coisas estão a cada dia o que, cigana? Melhorando. Opa. É isso mesmo. Peraí que a cigana não acabou não. Que a cigana vai tirar mais uma leva de prata. É isso. Gente, se tranquiliza muito. Cigana, por quê? Porque Deus é bom. É isso? Eita. Ó, nós estamos na primeira leva, hein. É isso mesmo. A cigana chegou e vai quebrar tudo. Opa. Finalização. Finalização. É. Vai ter finalização. Vai ter uma mudança muito drástica. A mesa vai virar. Vai ter o grande rebuliço. Opa. Casa da rival vai cair. A casa da sua rival vai cair. Eita. A casa da sua rival, meu amor, vai cair. Eita. Olha, ele pode que tava vivendo a vez com uma rival que pode ser até mais jovem do que a própria filha. Mas isso aí não vai valer de nada. Tá? Porque eu vejo que isso daí só vai... Pior ainda, né? Se a sua menininha nova vai querer ficar com o filho de homem velho, pra cima e pra baixo, aí que não vai querer mesmo. Vai querer responsabilidade? Não vai. É isso mesmo. Ó, reza o terço, gente. Terço do perdão. Já viu? Rezando o terço, principalmente, pra poder liberar o perdão. Isso também vai ser muito importante. Tá? Porque eu vejo que tem muito amor em relação a vocês, mas eu vejo que você tem um pouco assim de tristeza ainda dentro do seu coração. Por mais que você ame ele, eu vejo que você ama ele demais, 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 demais. Mas você sofreu, sofreu, sofreu muito. E você é humana também. Você tem muita dor. Um pouco de dor dentro do seu coração. Eita! Então o que você tem que fazer, cigano? Leu o terço do perdão. Reza um terço pra perdão. Pra conseguir perdoar. Pra você se libertar dessas dores aí do seu coração. E você conseguir seguir com o seu amor de uma maneira tranquila. Porque essa rival aí já tá derrotada. Eita! Você vai ter uma vida, meu amor. Ainda muito bacana. Eita! O poder do mal, meu amor, vai ser destruído. Eita! E essa semana você vai sentir... Essa semana você já vai sentir as coisas muito melhores. A coisa muito... Essa semana... Alguma... Essa semana alguns já vão começar a voltar já pra casa. E alguns já vão parar de ir se encontrar com a rival. Será mais do que não sai de casa. E muitas pessoas já vão sentir aquela sensação assim. Não aconteceu nada assim. Não aconteceu nada que eu vi nos meus olhos. Mas eu tô com uma sensação que qualquer hora ele vai entrar aqui nessa porta. Tá entendendo? Nossa, eu tô com uma sensação que qualquer hora isso daí vai ser resolvido. Por que, cigana, você tá falando isso? Porque eu vejo aqui que o mal perdeu. O mal perdeu e o mal vai ser o quê, cigana? Destruído. Eu vejo que vocês namoraram. Não teve um namoro muito bom. Um namoro muito gostoso. E até hoje ele não consegue, de fato, tirar você da cabeça. E vai sim ter procura entre vocês. Eita! E vão jamais conseguir anular e acabar com tudo que vocês viveram. Por quê? Vocês viveram algo de verdade. Vocês foram realmente felizes. E vocês foram realmente um pro outro. Eita! Você é a tampa e a panela. Eita! E uma hora, meu amor... A máscara cai... Aqui, ó. As mentiras dela, tudo caindo por terra. E outra coisa, hein? O rival vai se arrepender. Se arrepender, cigana. Por quê? Tem rival que larga do marido... Do próprio marido pra querer o marido dos outros. Larga do próprio marido porque quer o marido da outra. Entendeu? Pegou a visão? É mesmo, cigana. Ela tinha o marido dela, minha filha. Ela largou do marido dela pra poder ficar com o meu. Ó, mas ela vai bater em retirada aqui. Ela vai ter que deixar o seu marido em paz. Ela vai ter que deixar o quê, cigana? O seu marido tranquilo. Eita! Ó, tem ser amado aí que tomou raiva, nojo da sua cara. Sem motivo nenhum. Sem motivo algum. Por quê, cigana? Efeitos de magias. Deixa aí que a máscara da rival caia. Mas eu vejo o porquê. O efeito de magia. Mas só que isso tá sendo quebrado. Ser amado, ele veio o quê, cigana? Ele veio igual uma flor. Ele veio um lorde pra vocês viverem aí o amor de vocês. Muitas coisas vão o quê, cigana? Melhorar. Então pega a visão, se acalma, se tranquiliza. Opa, cigana já... Gente, forte abraço. Atação cigana. Pai saudinho e prosperidade. Que Deus te abençoe a mente. Espero no próximo vídeo com muito amor e carinho. Já dê seu like. Se inscreva no canal. É, não saia do canal, não. Vai maratonando aí que tem vários vídeos aí de qualidade. Que a cigana deixou. Tá bom, meus amados? Muito obrigada. Tá bom, meus amados? Pelo amor, pelo carinho de vocês. E eu amo vocês. Vocês sabem disso. Tá bom? Muito obrigada, meus gatinhos. Tchau. Tchau. Obrigado.